1, 2, 3 e... Oi gente, eu sou o Pagarinho do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estou aqui com o meu irmão, que é do canal Bons of Gun. E a galera que fala é o Bons of Gun, falando por todos os amantes de Guns of Gun. Galera, ele... Eu não sei quando que ele vai ter começado o canal, né? Por causa que eu estou gravando bem antes do dia que vocês estão vendo. Mas ele já vai ter... No vídeo, no dia que vocês estão vendo, ele vai estar ainda no começo do canal. Mas vamos direto para o foco do vídeo. Que galera, se vocês viram o vídeo do Especial de 5 mil inscritos, vocês devem ter visto como que ficou o cabelo dele, né galera? Depois que eu pintei, ele fez luzes. E ficou branco e preto. Mas ontem, isso mudou. Ele foi para o banho. Lá nós estávamos pegando as coisas que eu pego, né? Para fazer o tempo é caseiro. E aí, ele estava me chamando. Eu fui. E aí ele me mostrava o cabelo dele, galera. Estava rosa com preto. Antes estava branco com preto. Aconteceu alguma coisa. Tipo, ou alguma coisa estava suja do creme do meu irmão que ele usa para deixar vermelho. Aí eu peguei, depois passei shampoo ou condicionador. Sei lá, eu sequei com a toalha dele. Ou ele sequei com a minha. Depois eu sequei com a minha. Não sei o que aconteceu, mas... Pintou meu cabelo. Alguma coisa pintou meu cabelo. Não estava tão forte, mas... Não era o que eu queria, né? Eu queria continuar com o cabelo branco. É, galera. E já bateu 10 mil no dia que eu estou gravando agora. E para a live, eu quero avisar vocês, né? Que vai ser... Essa semana vai ser... Vai mudar a rotina. Que não era vídeo terça, quinta e sábado? Nessa semana vai ser terça, quinta e sexta, tá, galera? O erro eram quatro vídeos. Três vídeos. Mas por causa que mudou depois que eu vou ter os anos. Ah, tá. É que, galera, ele não acompanha o meu cabelo por causa que ele não gosta muito de braços. É, mas... É, eu sou... Eu sou mais FPS. É, galera. É... Então, vai mudar só essa semana. Semana que vem vai ser aquela nova rotina que eu falei para vocês. Vai ser segunda e sexta e só. É, segunda e sexta. Mas, galera, a live vai ser no sábado. Eu quero que vocês escolhem aí. Eu quero que vocês escolhem aí. A gente vai revelar, né? Que até agora a gente não... Não, não. Não, não. Não, eu sei. Não, eu sei. Hidratante vermelho, galera. Que ele... Que deixa vermelho. É, que ele não deixa... Alaranjar nem arrosar. É, não deixa desbotar. Que ele é para isso. Só que eu não uso todo o banho. E também não é todo o banho que eu lavo o cabelo. É um dia sim, um dia não. E toda semana eu só passo o hidratante vermelho em um dia. Por semana, né? É, ele só pode passar no máximo duas vezes por semana. É igual. Isso não é para usar um... Não é tipo um condicionador. É literalmente um hidratante ao mesmo tempo antidesbotador. E, galera, é... É... A gente vai falar aqui algumas hipóteses que podem ter sido por ele ter ficado com o cabelo rosa. Ó, é... Pode ter sido que eu passei o hidratante e aí eu tento o cabelo no... O shampoo ou no condicionador? Eu devo ter sujado o sabonete, galera. Isso. Só que se eu sujei, não foi naquela parte que sai. É, mas... Foi só na parte que segura. É, mas eu peguei o sabonete e passei no meu corpo. Aí depois eu fui passar o condicionador. É, galera. É... E também pode ter sido... Vai que... Ou eu tenha usado a toalha errada. Só que eu não usei, não, galera. Se eu usei, foi... Foi... Uns quatro ou três dias antes de ter acontecido o que aconteceu com ele. E aí, se eu tivesse usado errado, ele teria ficado com o cabelo rosa antes. Ele que deve ter usado a minha toalha sem querer também. Pode ser. Alguma dessas hipóteses. Mas agora vamos revelar, né? Vamos lá. Um... Dois... Três e... Olha isso, galera. Vocês devem ter visto a foto, se vocês viram o especial de 10 mil inscritos. Tá bem... Ah, assim dá pra ver melhor com a sombra. A sombra. Tá bem rosa. Aí. É... Se vocês quiserem... Ou... Eu boto uma foto, né, de quando tava molhado. Sim, coloca a foto de agora e a foto do... De quando. É, vou botar a foto de antes. Vocês viram aí, galera, a foto de antes. Agora é passar o hidratante, que a gente vai gravar. E aí ele... A gente vê o resultado. Ver se ficou tudo vermelho ou não. Então... Eu já volto com vocês. Galera, voltamos aqui. Tô aqui com o meu irmão. É... E ele vai... Já passar o hidratante, ó. Vou gravar ele aqui. Vamos ver se vai funcionar, né, galera? Vai mostrar o hidratante, ó. Esse daqui. Ó, por dentro. É todo vermelho. É mais escuro do que a cor do meu cabelo. Só que... Ele não deixa mais escuro o cabelo. Ele... Só permanece com a mesma cor. Vermelho. Só que eu acho que vai deixar o cabelo dele vermelho. Eu quero que deixe rosa. Então, vamos lá. Deixa o box aberto. Aham. Um pouquinho. Ah, não. É melhor fechar, fechar. Vai dar pra ver. Aí, galera. Esses adesivos aqui, eles são porque... A gente se mudou pra cá... Ai, já tinha esse adesivo, porque moravam umas criancinhas pequenas. É, tinha muito mais que isso. Tinha muito mais que isso. Esse aqui era praticamente cheio. Só que esse aqui a gente não conseguiu tirar. Desse lado. Nem esse aqui. Mas esse aqui a gente tirou praticamente tudo. Só faltam isso. É. É o nosso guerreiro. Vai. Pera aí. Eu acho que é melhor abrir um pouquinho. O que? Dá pra enxergar melhor. É verdade. Vai. Galera, já abriu. Ah, dá pra ver ela. Dá pra ver ela? Dá. Um pouquinho só. Vai. Ah, galera. Ele vai fazer desse jeito pra molhar o mínimo possível a roupa dele. Porque ele tá com uma camisa térmica. Aí ele já destampou. Ei, não tá dando pra ver, não? Não. Levanta, eu só pra... Aqui, ó. Um dedo só, galera, que tem que passar. E também eu passei menos do que precisa. Geralmente um creme quase dois vezes. Mas esse aqui eu quero deixar mais rosa do que vermelho. Vocês viram, galera? Ele espalhando na mão, estava todo vermelho. Vamos gravar por aqui pra dar pra ver. Aqui, esse é o... O cabelo tá muito quente, abre. Mostra, meu irmão, o cabelo. Como é que tá com o hidratante. Como é que tá? Tá bem vermelho? Tá mais vermelho na peça do que no cabelo. Só que nas partes rosas estava mais vermelho. Não tem que molhar tudo, tá? Pode deixar um pouco no cabelo. Olha só, galera, a água toda vermelha. E aí, como é que tá o cabelo? As partes vermelhas estão mais rosas. Vem cá pra secar e aí a gente mostra. Calma aí. Deixa eu mostrar fora do sol. Ele tá enxugando, galera. E aí? Eu acho que ficou mais bonito, hein? Olha isso, galera. Que isso? Tá bonitão. Tá vermelhão, galera. Olha isso. Tá muito bonito. O preto não deu pra ficar vermelho, mas o rosa ficou vermelho. E ficou lindo. Até onde nem tava pintado, tá bem vermelho. Vamos voltar lá nas cadeiras pra gente mostrar melhor? Vamos. Então, galera, a gente já volta. Galera, voltamos aqui. Eu tô com ele. Nossa, galera, o cabelo dele ficou muito bom. Ficou bem melhor do que rosa. Você queria rosa, não queria? Eu queria rosa, mas ficou bem mais legal. Ficou, galera. Muito bom. E a pontinha que tava branca, ó, agora tá vermelha. Tá na mesma cor do que o rosto do cabelo. Galera, eu gostei muito, porque tá tipo... Isso aqui. O vermelho do meu irmão, ó, tá bem clarinho. Tá parecendo tipo um lápis de cor mesmo. Você pintando assim bem forte. Mas, velho, o meu tá parecendo tipo uma mistura de vinho com vermelho. Tá muito bonito. Tá misturando com o preto, tá muito bom. No final do vídeo eu vou botar a foto pra vocês verem melhor. A foto do cabelo. Bota a comparação. É branco, rosa e agora. Coloca a mão do lado da outra. Então, esse foi o vídeo. É. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Então... Passa lá no meu canal. Ah, galera. Eu tenho que avisar um negócio pra vocês, galera. Que eu esqueci. Que eu não encontrei nenhum gift card de 30 reais. Mas vai ser melhor ainda. Por causa que vocês vão ganhar um gift card de 50 reais. Quem conseguir escrever mais rápido. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreve lá no meu canal. Vai ter um vídeo. Que é... Basicamente a apresentação do canal. Que vai ser o primeiro. Eu vou botar o link na descrição. Ah, então é isso. Se você gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Então... Ops. Até a próxima. Até a próxima.